É assim que o Aníbal Moreno pode se destacar no Palmeiras. O volante argentino contratado pelo Verdão tem uma característica que pode ser muito aproveitada pelo time, os lançamentos. No Racing, ele era um volante centralizado que ditava o ritmo do time e distribuía o jogo ofensivamente, estando sempre perto da bola para ser um passe de segurança. E nesse contexto, ele mostrou uma grande capacidade nos lançamentos longos, que podem ser bem aproveitados em um Palmeiras que gosta de explorar inversões e passes nas costas da defesa adversária. Mas essa é só uma característica do jogo dele. Para entender a análise completa de como o argentino se encaixa no Palmeiras, vai se inscrever no canal do Análise Verdão no YouTube, que vai sair um vídeo completíssimo por lá. E aproveita para comentar aqui, gostou da contratação?